Vamos nessa deixa aí, que a gente vai conversar agora com a nossa próxima entrevistada. Mas eu gostaria de falar pra vocês que é um presente ter ela aqui, porque ela esbanja energia. Ela tem um sorriso, que não é dela. É uma coisa mais... E vocês vão perceber, quem ainda não conhece ela, vai conhecer agora. Porque, sabe aquela música? Só dá pra mim aí, Rodrigo. Vem, Dani! É ela! É ela! Gente, essa mulher, ela transmite energia por onde passa. E eu gosto muito de ter você aqui, porque você, as pessoas que estão em casa também sentem isso. Ai, que bom. Não é? A gente fica muito grata, né? Esse é o nosso objetivo. É, mas o nosso objetivo também aqui é acordar, né? Ver com essas pessoas se a gente está vivendo ou se a gente está sobrevivendo. Exatamente. Porque, assim, né, Kelly? As pessoas, geralmente, elas já criaram o hábito da lamúria, né? De querer, ai, eu estou morrendo. Vitimismo. Ai, eu vou sumir. Ai, eu vou desaparecer. Nada dá certo. Nada dá certo ou você não está certo. Você não sabe como lidar com as suas emoções. Porque a maioria das pessoas hoje estão sobrevivendo. Não vivendo. Ai, como assim, Dani? Pois é. É assim, ó. Ai, eu faço, faço, faço. Você tem um planejamento. Só que você não tem nem um planejamento do seu lazer. Quem tem na agenda? Amanhã eu vou sair e tomar um suco com a minha filha, tomar um sorvete quatro horas e vou encontrar alguém num café. Por acaso, viu, gente? Fora marcada, não. Mas o que eu digo, isso é muito sério, porque a vida está passando e o ser humano está em busca da preocupação. Ai, eu não vou me preocupar? Vai sim. Mas não é entregar a preocupação, é ter a atenção. É muito diferente. Eu ter a atenção com algo que está me acontecendo, com a preocupação. Preocupação é eu entender que já deu tudo errado. Porque quem confia não se preocupa. Entrega. Está acontecendo algo? Tenha atenção, inteligência, intuição divina de entender. Uau, por que que isso está acontecendo? Para que que essa limpeza está ocorrendo? Por que que as coisas estão se modificando? Por que que essa pessoa apareceu na minha vida nesse momento? Por que esse canal de luz? Por que esses sinais? Para que eu pare de sobreviver. E ele, Deus, ele utiliza, importa a sua fé, alguma crença você tem e eu respeito todas, porque eu não sou tapada. Eu sempre entendo assim, ele nos dá sinais. Vai de me enxergar ou não os sinais. Porque a escolha, ela é sua. Você tem escolha de ter sucesso e como você tem escolha de ser fracasso. A escolha é sua, está tudo bem. Quer fracassar? Vai embora. Quer ter sucesso? Comece tendo atenção aos seus problemas e não se entregar à preocupação. Preocupação é quem não confia em si e nem naquele que coordena tudo que está em si. Entendi. E aí, é pensando nessas palavras que daí você pensa assim.